Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre a questão do ponto, se você é obrigado ou não a bater ponto. Por que eu vou falar sobre isso? Porque a lei da liberdade econômica, ela trouxe algumas alterações referentes a essa situação e algumas pessoas têm me perguntado sobre isso. Então, você não é mais obrigado a bater o ponto? É ou não é? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Mas antes eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se interagir aqui no meu canal, porque a sua presença é o mais importante. E você sabe que aqui você sempre vai encontrar a informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Pois bem, a lei da liberdade econômica, ela alterou essa situação. Como era antes? Bom, antes da lei da liberdade econômica, o empregado era obrigado a bater o ponto, tanto na entrada do serviço, quanto na saída do serviço. E isso era válido, era obrigatório para as empresas que tinham pelo menos 10 empregados. Ou seja, se a empresa tivesse pelo menos 10 empregados, 10 trabalhadores, era obrigado o registro do ponto, tanto da entrada quanto da saída. A lei da liberdade econômica mudou isso. Ela fala que somente é obrigado a fazer o registro no ponto da entrada e da saída aquelas empresas que tiverem mais de 20 empregados. Então, não é mais como antes, que eram pelo menos 10 trabalhadores empregados. Agora, a empresa que tiver mais de 20 trabalhadores empregados, essa será obrigada a ter sistema de registro de ponto. Então, a lei da liberdade econômica mudou isso. Mas tem mais. A lei da liberdade econômica também autoriza o ponto por exceção. Ou seja, a empresa pode abrir mão de que o empregado bata o ponto na entrada e na saída. E que seja obrigado, então, a bater somente nos casos excepcionais. Como, por exemplo, de pagamento de hora extra. Quando o empregado for fazer hora extra, então ele será obrigado a bater o ponto. Fora disso, ele não será obrigado. Porque permite essa situação por parte da empresa. Ou seja, o empregador dispensa o empregado de bater o ponto na entrada e saída. Mas exige que ele bata nos casos excepcionais. Como, por exemplo, quando ele trabalha além da carga horária para pagamento de hora extra. Por exemplo. A lei da liberdade econômica autoriza essa situação. Só que para esse tipo de formatação, é necessário acordo individual com o empregado, com o trabalhador, escrito ou acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não pode ser só de boca. Tem que ter ou um acordo individual com determinado trabalhador ou convenção ou acordo coletivo de trabalho para que haja essa autorização para não bater nem a entrada nem a saída. Ficando obrigado, assim, então, somente os casos de exceção. Por exemplo, você ultrapassar do seu expediente, do seu horário de trabalho, para posterior pagamento de hora extra. Nesse caso, tem que haver a comprovação por meio de ponto. Por meio de algum sistema que comprove essa situação. Segundo os defensores dessa situação, isso visa desburocratizar as relações de trabalho que, com isso, pode gerar mais emprego. Para os críticos, já dizem que isso pode trazer constrangimento para o trabalhador de modo que ele não vá registrar realmente todas as horas que ele laborou, que ele trabalhou, podendo causar, então, prejuízos no momento de receber pelas suas horas efetivamente trabalhadas. Então, existe críticos e não críticos. Eu acho que o mercado vai determinar essa situação. E, lógico, que os empregados têm que ficar cientes dos seus direitos para poder, inclusive, conversar com o patrão sobre alguma situação que esteja ocorrendo fora do que eu acabei de dizer, que é o que está escrito na chamada mini-reforma trabalhista que está ali na Lei da Liberdade Econômica. Bom, pessoal, então fique atento a essa questão do ponto, tá bom? Compartilhe esse vídeo que eu acho que pode ajudar outras pessoas, tá? Se inscreva no canal, se você não for inscrito, curta, comenta, porque aqui você sabe e sempre encontrará a informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!